Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu quero falar do desdobramento da ação IRBR3. A IRB Brasil RE é uma empresa de resseguro. Como que funciona uma empresa de resseguro? Vou falar de um jeito bem prático para vocês aqui. Uma resseguradora é a seguradora de uma seguradora, ou seja, se você vai num seguro veicular com uma empresa, essa empresa tem uma outra empresa de seguro por trás, que é a resseguradora, ou seja, você tem um sinistro no seu carro, você aciona a sua seguradora. A seguradora vai acionar a resseguradora e a resseguradora está nos patamares maiores ainda, como construção civil, aviação, não só nessa parte veicular, tem muitas outras coisas. E a IRB Brasil RE, ela é uma empresa que em 2008, ela teve uma receita elevada a mais de 20%, somando isso praticamente 7 bilhões de reais no caixa dela. E hoje então ela teve o desdobramento das ações, que como eu vou explicar para vocês aqui como que funciona um desdobramento. Digamos que uma empresa tem 100 milhões de ações valendo 10 reais, então ela tem um valor em ações de 1 bilhão de reais. Se ela fizer um desdobramento de 10 para 1, ela vai passar a ter 1 bilhão de ação custando 1 real, ou seja, em valor de mercado em ações, ela vai ter o mesmo 1 bilhão de real. Porém, o que acontece? Quando você faz um desdobramento, quando acontece um desdobramento de ação, isso faz com que o papel tenha maior liquidez. Por quê? No caso desse de 10 para 1, se você tem 100 milhões de ações, você tem 100 milhões de papel. Se você faz o 10 para 1, nesse caso que eu citei, você passa a ter 1 bilhão de papel. Isso proporciona com que os pequenos acionistas entrem no papel e sendo assim vai ter mais venda e vai ter mais compra. É onde ocorre aí uma maior liquidez e facilita, como eu disse, o pequeno investidor que quer comprar a ação dessa companhia. No caso, a ação IRBR3 que eu estou falando aqui no vídeo hoje, porque ela vai ter um valor mais acessível. Até a pessoa que não tem grana para comprar o lote de 100 ações vai comprar o lote fracionário. Mas imagine que a ação custe, no caso, 100 reais e hoje ela está custando 30 reais. Um exemplo, e você é uma pessoa que tem grana para comprar no fracionário. Se você de repente tinha, hoje está custando 33 e 33, melhor dizendo aí na conta, para poder arredondar praticamente os 100 reais no desdobramento simbólico que eu estou fazendo aqui. Então, se você tinha 80 reais, você não conseguiria comprar uma ação fracionada. Mas agora com 80 reais você consegue comprar duas ações fracionadas de uma determinada empresa e ainda sobra dinheiro dentro da corretora para você aportar futuramente. Então, o desdobramento é muito bom, mas tem pessoas que acham que o desdobramento vai fazer as ações decolarem. Ao mesmo tempo que o desdobramento pode fazer a ação decolar, ao mesmo tempo o desdobramento pode fazer as ações caírem. Por quê? Porque se você, um exemplo, tivesse ações da IRBR3 antes do desdobramento, ficasse sabendo do assunto do desdobramento e tivesse ela antes de ficar sabendo desse assunto, é até meio complexo e ficou falando aqui no vídeo, tá? Eu vou até tentar facilitar para vocês. Vamos supor que você tinha um lote de 100 ações antes do desdobramento, mas você tinha comprado porque você acredita na empresa. Só que depois ela soltou aí esse fato relevante dizendo sobre o desdobramento e você já tinha comprado antes desse fato relevante. Aí você fez o quê? Segurou as ações para esperar o desdobramento. O que acontece? Talvez quando ela desdobra, ela vai ter aí um efeito foguete, certo? Para você, digamos, gerar lucro, porque ela desdobrou, ficou valor menor, mais gente está comprando. E sendo assim, você ficou com mais ações, mais gente comprando, o que você vai fazer? Vai efetuar aí o seu lucro, vai vender. Então se tiver muita gente pensando assim, o que acontece? Quem tinha antes do desdobramento, desdobrou, a galera começou a comprar, vira que o lucro aumentou perante o valor que você tinha. Digamos que você tinha aí uma simulação também, tá? R$1.000 investido, certo? E aí o que acontece? Quando ela desdobrou, antes dela desdobrar, aliás, você tinha um lucro de aproximadamente R$100,00. Então você tinha R$1.100,00, R$1.000 que você investiu e R$100,00 de lucro. Quando ela desdobrou, o seu lucro passou de repente para R$1.200,00, numa conta meio rápida aqui. O que você fez? Você vai lá e vende para poder aí morder essa fatia de R$200,00 do seu lucro, de aproximadamente 20% aí de R$1.000,00, certo? Estou falando assim em conta redonda para vocês poderem entender. Aí imagina que milhões de acionistas pensam isso, os big players, que são os acionistas grandes, também pensam isso, o que eles vão fazer? Vão lá e vão também efetivar a venda. Isso vai fazer com que o papel comece a ter muita venda e automaticamente o preço vai espencar. Agora, se no desdobramento a galera começa a comprar, 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 porque o preço ficou mais atrativo aí, principalmente para os pequenos acionistas, e não tiver muita venda, tiver mais compra do que venda, o que acontece? O papel vai disparar. Então, galera, um desdobramento às vezes tem fatores bons para subida, como também tem fatores ruins para descida. E é por isso que eu falo, todo papel tem que ser analisado. Tem gente aí que entra em alguns papéis, digamos, lixo. A galera vai lá ver que o papel teve 100% de alta naquele único dia, mas talvez teve cinco negócios. Então, quer dizer, é um papel muito complexo para ter aí uma boa liquidez. Agora você entra numa empresa como as ações aí de desdobramento da IRBR3, você vai ver que ela tem muito negócio, um volume bem elevado, então ela vai ter uma liquidez ainda maior nesse desdobramento. Mas estude a empresa, veja a sua gestão, veja como ela está no mercado, veja se ela não está em recuperação judicial, que foi o caso da Saraiva, principalmente a SLED3. A SLED3, quando falaram que o CEO da Saraiva se propôs a sair da empresa, fizeram a retirada dele, o que aconteceu? As ações dispararam. Quem entrou e lucrou praticamente no dia, ganhou muita grana. Mas hoje vai ver aí uma SLED3. Você vai olhar lá, o volume de negócios é mínimo, então a liquidez praticamente foi eliminada desse papel. Então, galera, estude bem. Conta para mim aqui nos comentários o que você achou do desdobramento da IRBR3. Fala para mim se você tinha ações antes do desdobramento, e se você também comprou ações depois do fato relevante falando do desdobramento, ou se você comprou ações agora no desdobramento. E se você conhece um pouco da empresa, o que você acha da empresa, conta um pouquinho para poder entender cada vez mais do que você, meu seguidor aí, vocês, toda a galera que me segue aí, estão achando do Dr. Pimento, do que eu tenho trazido de conhecimento para vocês aí, tá bom? Conta logo aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já ative as notificações, curte, compartilhe, favorite muito sempre. Todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo.